Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é para trazer algumas ideias para vocês de presentes que não necessariamente são presentes brinquedos assim para a criança. No final do ano é sempre difícil de escolher as coisas para as pessoas e principalmente para a criançada. Tem criança que tem bastante coisa que você fala Ah, ela guia tanto brinquedo ou então eu queria dar alguma coisa diferente para estimular a criatividade ou então para a criança fazer algo legal então eu vim aqui dar algumas ideias para vocês e espero muito que vocês gostem. Então a primeira ideia de presente é uma assinatura de revista. Quem que não ama revistinha? Quer dizer, acho que a maioria das pessoas gostam, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal porque é um presente que dura o ano inteiro então pode ser revistas em quadrinhos, pode ser uma revista mais específica da área que a criança está interessada, uma revista de música, uma revista de esportes, enfim. A assinatura de revista é muito proveitoso, dura o ano inteiro e vai ser super educativo também. A segunda ideia de presente é de passes para parques de diversão. Eu, como vocês sabem, amo, amo, amo parque aquático, por exemplo, então adoraria ganhar um par de ingressos para ir no parque aquático ou então para ir num Hopi Hari da vida, parques de diversão ou então até para um circo. Tem um circo aqui perto da minha cidade, alguma coisa assim que você possa ir, aproveitar e se divertir com seus amigos. Eu acho que é uma ótima ideia. Agora a terceira ideia é um pouquinho mais caro, esse é um presente para uma pessoa bem próxima ou para um pai, mãe, um tio, tia que, né, está bem mais próximo da criança e quer fazer algo um pouco grande para ela, que é pagar um passe anual para um clube. Por exemplo, um clube para você aprender a nadar, um clube de futebol ou então aulas de balé para o ano inteiro, para ter aulas de ginástica olímpica, enfim. Um clube que você faça parte para aprender a fazer alguma coisa. Pode ser aula de artes, aula de música, enfim, o que você quiser. A quarta ideia de presente eu já fiz, eu já dei para a filha da minha amiga, minha amiga Heather, a filhinha dela chama Ava e eu dei itens de cozinha com uma receita para ela fazer. Essa aqui eu só trouxe para ilustrar, né, um potinho com alguns itens assim. Criançada ama, principalmente coisa colorida. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem como que eu fiz a receita, eu coloquei dentro de um plástico, ficou muito, muito bonitinho. E a criançada ama ir para a cozinha e participar, eu acho que é uma atividade, um evento também para a família, então é um presente super legal. A quinta ideia de presente é uma mochila de viagem para crianças, pode ter uma de rodinha ou uma mochila assim para colocar nas costas mesmo, super fofa, com um saco de dormir, tem lanterna aqui dentro, tem uma barraquinha, na verdade, até aqui dentro, que eu comprei para Vitória. Eu acho super legal, principalmente nessa época de férias, que não necessariamente a criançada vai viajar, mas ela pode ir na casa de um amigo, de um primo, montar o saco de dormir no quintal, ou então até no meio da sala à noite dá para fazer uma bagunça. Além disso, na mochila você pode até colocar uma necessaire com itens de cuidado pessoal, uma escova de dente, pasta de dente, um pente, um cobertorzinho leve, coisas assim que a gente leva para a viagem. A sexta ideia de presente é um álbum de fotos. Você pode fazer, principalmente com crianças um pouco mais velhas, assim, com 10 anos, sei lá, 8 ou 7 anos, para você montar um álbum de fotos, desde quando ela era pequenininha, até quando cresceu, momentos que vocês viveram junto. Dá também para contar a história, um scrapbook contando histórias, ou até deixar algumas partes em branco para a criança mesmo contar a história, para a criança preencher aquelas partes com memórias que ela tem, coisas que ela queira contar, como se fosse um diário para ela poder ler mais tarde. A sétima ideia de presente é um vale-dia especial. Eu não tenho nada para mostrar aqui para vocês, mas você pode fazer um envelope, assim, vale um dia especial e deixa a criança escolher. Principalmente para as mamães e para os papais que trabalham muito fora, ficam o dia inteiro fora, e assim, falar assim, olha, esse dia é só para a gente fazer o que você quiser. Então pode ser um boliche, pode ser ir na piscina, pode ser ir no parque, pode ser andar de patins, o que a criança quiser. Mas fazer assim, um dia ultra duper, super especial. Tomar sorvete, fazer um piquenique, o que for. A oitava ideia de presente é dar um kit de artes. Eu tenho alguns itens separados aqui, você pode dar cola, tintas, giz, um canvas limpo, assim, uma tela limpa para a criança usar a criatividade. Esse kit aqui eu dei para as meninas lá dos Estados Unidos, para a Bia e para a Bela, e eu comprei um para a Vitória também, que eu achei super legal, que eu comprei no Amazon. É um kit de canetas, tem lápis de cor, canetinhas, tem tesoura, cola de glitter, e é uma bolsinha de viagem super legal, aqui você pode pôr o nome. Eu deixo o link aqui embaixo do Amazon para vocês, e olha que fofo, que gracinha. E é claro, esse daqui é só um exemplo, mas você pode ir lá comprar uma caixa de lápis de cor, de canetinha e montar um estojinho bonitinho. A criançada ama e usa muito a criatividade. Ah, e lembrem de incluir também papéis em branco, assim, sem nenhum desenho, para que eles possam criar coisas novas. Nona ideia de presente é você dar um gift card, um vale-presente, para a criança levar quem ela quiser para sair para jantar. Então pode ser um amiguinho, pode ser algum parente, pode ser até você, mas você dá um vale-presente até para um restaurante favorito dela, por exemplo, para que ela possa levar a pessoa que ela quiser num dia especial, para eles terem um momento especial um com o outro. Agora, a décima ideia de presente, na verdade, são quatro em um. Seriam quatro presentes em um só, que funciona assim, você vai dar um presente para ler, um presente para vestir, um presente para doar e um presente para se divertir. Então você pode dar um livro, uma roupa, um presente para doar, então que na verdade vocês podem até decidir juntos para quem vocês vão doar, o que vocês vão doar, ou então você dá algo para a criança doar em nome dela, né? Então assim, vamos doar esse brinquedo para uma casa de crianças carentes. Ou então vocês entram num acordo aí para decidir aonde vai doar, e o último é o presente para a criança se divertir, que você pode usar o presente que eu já mencionei anteriormente, ou você pode escolher alguma coisa que a criança queira, algum brinquedo, e aí todo mundo fica feliz. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia, eu acho que o final de ano é uma época que a gente gosta de comemorar, de estar em família, de presentear um ao outro, e é uma época muito importante para a gente refletir mesmo, nas coisas que realmente importam, e apesar da gente querer, né, dar presente um ao outro, a gente sabe que o que mais importa mesmo é a nossa presença, é a nossa família, a gente estar junto, independente de qualquer valor ou de qualquer presente a ser dado. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia, se vocês tiverem outras ideias, deixem aqui nos comentários para mim, ou se vocês gostaram de alguma específica que eu falei, me conta aqui embaixo também, tá bom? Lembrem sempre de avaliar o vídeo, um beijo enorme, fiquem com Deus, e até amanhã, tchau!